Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Fazendo Arte. Se você puder, deixa o seu like para ajudar o canal, se inscreve aí para receber novos vídeos, novas atualizações. Na descrição do vídeo, embaixo, tem o link do site Fazendo Arte com mais dicas. E quando você for inscrito, ativa o sino e toda vez que eu postar um vídeo novo, você recebe a notificação. Hoje o vídeo vai ser referente a tablet, tela de tablet, placa de tablet. Eu estava fazendo algumas experiências aqui, trocando tela para ver o que é compatível. Uma coisa que eu percebi, quando o encaixe da tela é exatamente do tamanho do cabo flat, independente da tela que seja, o cabo encaixou aqui, a tela funciona. Eu até achei estranho, eu pensei que não era dessa forma. Eu fiz o teste, porque se der errado para mim, se queimar, para mim não tem problema, porque são só carcaças que eu uso aqui para fazer algumas experiências. Mas está tudo funcionando, não queimou, mas se queimar também não tem problema. Então, já até tirando essa dúvida, a intenção do vídeo, a intenção do canal é sempre ajudar de alguma forma. Essa tela aqui é de um celular da Foston, deixa eu ver se é isso mesmo, isso, é Foston. Essa placa aqui já é de um celular da CCE, ou de um tablet da CCE, falei celular, tablet, né? Tablet da CCE, esse modelo aqui. E pode ver o tamanho, esse aqui é de 9 polegadas, eu verifiquei aqui no site. Esses tablets aqui são todos bem básicos mesmo, acho que o único que é dual core é esse aqui. Então, a intenção do vídeo aqui é mais falar sobre essa questão de troca de tela, né? Deixa eu ver, vou mostrar aqui as montagens doidas aqui, ó. Aqui é CCE, aqui é DL e aqui é Gênesis, né? Aqui eu estou usando só a parte do touch dele. A tela não está ligada, a tela é aqui. Aí eu fiz uma ligação direta aqui, né? Direto da fonte, porque a bateria está descarregada. Eu não queria esperar carregar, eu já liguei aqui direto da fonte, né? Para já ir carregando a bateria também. Então, vou soldar aqui positivo no positivo e negativo no negativo. Vou soldar o positivo aqui. Quando você for trocar a tela do tablet, você tem que desligar aqui os fios da bateria. Porque senão, na hora que você estiver trocando, pode queimar aí. Positivo e negativo ligado. Vamos ver se ele acende aí. E acendeu. Mas por que ele acendeu assim? Essa tela está assim, né? Ela está com defeito mesmo. É porque ela funcionou. Aqui, se a tela estivesse boa, ela teria funcionado. Mas como a tela está com defeito, que fazia parte desse tablet aqui, né? Eu achei até que era algum problema na placa dele, mas não. Já constatei que realmente é na tela mesmo. Porque o flat encaixou. Tenho certeza que se a tela estivesse boa, teria aparecido imagem, né? Tanto que essa placa aqui, que é dele, Eu vou ligar nessa outra tela aqui, né? Vou mostrar aí, fazer as experiências. Ela está inteirinha aqui. Não está com nada rachado, né? Mas ela não está boa. Ela deve ter estourado em algum lugar aí ou algum problema no cabo flat aí. Mas ela teria funcionado se... Se estivesse boa, né? Vou desligar o fio aqui positivo para a gente poder fazer a troca da tela. Desliguei. Agora eu vou colocar... Cuidado para não encostar em nenhum lugar, porque se ela encostar, dá curto aí já era mesmo. Aí se você quiser detalhes aí para a troca de tela de tablet, tem outro vídeo no canal, né? Como eu tinha dito. Praticamente é o mesmo procedimento para todo tablet aí, né? Você dá uma olhadinha aí. Eu vou isolar aqui, né? A minha ponta enquanto eu estou fazendo a troca da tela aí, porque se encostar já era. Porque são só exemplos mesmo, né? Aí de repente se você tem essa dúvida e quer testar, né? Eu não recomendo na verdade, né? Que eu faço por minha conta e risco. Mas aí como eu tinha dito, né? Encaixou, funcionou. Pelo menos todos os que eu testei aqui funcionou, né? Caso você tenha aí e queira testar, fica aí a dica. Aí, né? Essa tela aqui é desse tablet, que é o da Foston. E aqui eu vou ligar ele no DL, né? Tablet DL aí. Que a tela do DL eu nem tenho mais. Estava estourada aí. Tem o vídeo no canal. Eu joguei a carcaça fora. Vou ligar ele aqui, né? Aí. Conectei. Não tem segredo, né? Tem duas travinhas aqui. Você levanta, encaixa o cabo e fecha aí. Agora eu vou soldar aqui de volta, né? Só para a gente ver se funciona mesmo, né? E de repente se você tem dúvida. Aí, soldei. Liguei o positivo. Agora eu vou ligar o tablet aí. Aí, ó. DL, ó. Mas essa tela aqui é desse Foston, né? Acho que é quatro. Acho que esse aqui é sete polegadas, ó. Aí, né? Ó, eu vou tocar aqui no Gênesis, ó. Ó lá. Aqui é Gênesis, aqui é DL e aqui é Foston. Tá vendo? De repente se você tem alguma coisa aí, né? Que é testar, ó. Pelo menos comigo aqui. Se encaixou. O cabo flat encaixou certinho. Mas tem que ser exatamente o mesmo tamanho. Porque se não for, você vai dar um curto lá dentro, né? Na entrada do cabinho flat. Mas aqui, ó. Aí, eu tô tocando aqui. Deixa eu ver onde que é aqui os números, ó. Porque não dá pra saber onde que é aqui, né? Deixa eu ver. Ó lá. Certinho. Vamos mais pra cá. Olha só, pessoal. Eu tô fazendo mais uns testes aqui, né? Essa tela aqui que é de nove polegadas, né? Que é desse tablet aqui. Que é o da CCE. Que a tela apareceu branca, né? Eu coloquei aqui uma tela de sete polegadas. Que é do... Esse aqui é o Foston. Coloquei a tela de sete polegadas. E olha só. Por isso que eu acho que... Olha lá. Perfeito aí. Sete polegadas ele era essa, né? Olha o tamanho, a diferença. Ele se ajusta. Olha lá. CCE, ó. Aqui no canto ele ficou com uma falha, ó. Mas funcionou aí, né? De repente você precisa fazer uma adaptação aí. Ou até mesmo, né? Por exemplo. Você tem esse tablet aí que tá com a tela branca. Você não consegue ter acesso. Você tem outro tablet aí velho, jogado aí. E precisa pelo menos acessar os arquivos. Aí de repente, né? Você pode tentar esse método. Claro que não é uma certeza absoluta. Eu não tenho certeza absoluta que se... Se o cabo flat encaixar, vai funcionar, né? No meu caso aqui funcionou. Olha, aqui não funciona, né? Porque tem que ser no touch. Essa placa aqui é daquele tablet DL, né? Que a gente fez o teste anterior. Agora aqui eu coloquei a placa do CCE. Com a tela do Foston. Que tava nesse. Esse aqui tá até desligado. Eu tô usando só a bateria dele aqui pra poder alimentar, né? A placa. Essa aqui, ó. Placa separada. Aqui é a placa do Foston. Essa aqui é a placa do CCE. E essa aqui é a tela do Foston, né? Dessa tela aqui. Desse. Que na verdade, essa tela que tá aqui nem é dele. Também é trocada aí, né? Então, realmente, esse vídeo é mais pra quem tem essa curiosidade aí, né? Eu também nem sabia disso. Eu fui fazendo os testes aqui, né? Como eu disse, tudo que eu faço aí eu sempre compartilho no canal, né? Mas, de repente, se alguém gosta de fazer essas gambiarra aí, né? Aí já fica com a noção, né? Se funciona ou não. Pra mim aqui, todas as telas que encaixou, funcionou. Tanto que no vídeo que eu fiz a troca de tela de notebook, né? Eu fiz um vídeo aí só falando de tela de notebook. Todas as telas que tinham o mesmo encaixe, encaixou lá com o cabo flat da placa mãe, daquela placa mãe específica, funcionou certinho. Independente de qual fosse a marca da tela, né? De qual... Até o tamanho diferente mesmo. Até o tamanho um pouco menor, ele se ajustou exatamente do tamanho da tela, né? Nesse caso aqui ele ficou só com uma falha aqui no canto. Mas funcionou aí, né? De repente, é aqui. Opa, acho que é aqui, ó. O touch tá aqui, ó. Esse touch aqui, ele é do próprio dessa tela, né? Essa tela de 8 polegadas. E essa tela aqui é de 7 polegadas do Foston, né? Aqui eu tive que colocar o próprio touch dessa tela de 9 polegadas, né? Que é o do CCE. Esse aqui é o touch dessa placa mesmo. Esse touch é dessa placa. Eu não consegui colocar esse porque o encaixe aqui é maior, né? Olha o tamanho, a diferença, ó. O encaixe é bem menor. Esse aqui é bem menor, né? Esse aqui é bem maior. Então eu coloquei o próprio touch aqui do CCE mesmo, só pra gente testar aí, ó. Ligar ele aqui. Funcionando certinho aí, né? De repente você precisa aí fazer algum... Aí aqui eu vou até tentar fazer alguma coisa com ele aqui, né? Que dá pra utilizar aqui até, hein? Ó, tem as opções. Deixa eu ver aqui se tá pra entrar no menu. O menu, vou deduzindo aqui mais ou menos qual que é a posição da tela, né? Ele vai aqui na frente. Eu não sei se ele se ajustou exatamente ao tamanho da tela. Eu vou tentar colocar ele aqui na posição da tela. Ver se dá certo, mais ou menos assim, né? Aí, pessoal, ele aqui dá até pra mexer, mas ele não fica na posição exata, né? Ó, por exemplo, aqui, ó. Pra entrar nessa opção, tem que clicar aqui em cima, mais ou menos. Que a tela é grande, é. Ele até que funcionou aqui, mas a posição da tela, como essa tela é de 9 polegadas e a de baixo é de 7, não se ajusta, né? Trouxe a câmera aqui mais pra cima, né? Só alguns testes mesmo, né? Mostrando aí, ó. Uma tela de 7 polegadas e o touchscreen de 9 polegadas aí. Dá pra usar aí, né? De repente, como eu disse, né? O vídeo é mais uma experiência aí. Só pra, de repente, alguém precise fazer alguma coisa relacionada a isso. Fica a dica aí, né? Então, eu tô aqui com o touchscreen do tablet de 9 polegadas, né? A tela aqui embaixo, ó. De 7, tanto que ela fica totalmente fora aí. Aí eu coloquei essa opção aqui, né? Que fica mostrando o ponto onde a tela tá, ó. Porque aqui no meio ela centraliza, mas conforme eu vou afastando, o ponto ele vai ficando mais pra dentro aí, né? Porque a tela é maior, então, o ponto ele vai se afastando, ó. Então, né? Esse vídeo eu não sei se vai ter utilidade pra muita gente aí, né? Mas fica a dica aí, né? Como eu disse, tudo que eu faço aí eu sempre posto no canal. De repente pode ajudar alguém aí. Ou como eu disse, né? Recuperar algum arquivo que tá aí na memória. Aí dá pra utilizar aqui, né? Na verdade, é só se você conseguir acertar os pontos certinho aqui. identificar. Porque aqui ele muda totalmente, ó. Ó, esse ponto, ó, tá aqui. Deixa eu voltar. Ele fica completamente fora de posição, né? O centro aqui, ele realmente bate certinho, ó. Vou tentar entrar nesse, ó. Ó lá, entrou certinho no aplicativo. Mas conforme você vai afastando das pontas, ó. Por exemplo, aqui pra sair, eu não clico aqui. Porque é onde bate aqui, ó. Eu clico aqui, ó. Tá vendo? Ele vai mostrando o ponto azul, né? O ponto onde ele tá. O ponto tá aqui, ó. Então, aí, mais só o exemplo mesmo, né? E também dando essa dica aí, que se você tiver vários tablets, como eu tenho aqui, que não tem utilidade, dá pra fazer alguma coisa aí com eles, né? Então, pessoal, passem uma música aqui pro tablet, né? Pra gente testar aí. Então, pessoal, tem até um som legalzinho aí, né? Esse alto-falante aqui eu tirei dessa caixinha de som, né? Que eu utilizei pra fazer o fone de ouvido Bluetooth, né? Coloquei o vídeo aí no canal também. Aí sobrou esse alto-falante aqui, que tem até uma qualidade bacana aí. Uma batida bem forte. Eu vou sempre incluindo mais informações lá no site, né? Pra quem faz esses procedimentos aí, tem dúvida, né? Então, eu vou compartilhando aí. Então, pessoal, pra ficar melhor de testar aqui, eu vou tirar essa bateria daqui, né? Com o secador de cabelo. Inclusive, tem um vídeo aí no canal, né? Eu sempre falo desse secador, porque eu fiz o conserto dele. Ele não tava esquentando. Agora tá esquentando certinho aí. Eu vou tirar a bateria aqui, esquentando aqui embaixo, né? Que eu não tenho materiais apropriados. Eu sempre utilizo o que eu tenho aqui. E o secador de cabelo joga o calor e descola aí a cola. Vou ver se vai funcionar aqui. Tá bem solta já. Cuidado aí, pode estourar, né? Só um pouco de ar quente mesmo, só pra descolar aí. Aê, soltou. Pode esquentar muito, né? Porque essa aqui é uma bateria, ela pode estourar aí. Fica melhor pra gente testar aí. Desligar aqui. Tirar a tela. Essa tela aqui realmente tá queimada. Colocar essa aqui que tá boa, né? Que é do Foston mesmo. Ligou. Aí ó, Foston. Não tenho mais telas aqui. Eu tinha até outros tablets aí. Acabei quebrando a tela. Eu não sabia que realmente qualquer tela caberia em qualquer tablet aí, né? Pelo que eu tô vendo aqui realmente é praticamente isso. Tá funcionando certinho aí. Esse daqui, esse touch aqui que é do CCL, nem conseguiria colocar, né? Como eu disse. Eu só tô colocando os que realmente são do mesmo tamanho. Esse aqui é bem menor. Aí aqui o touch do Foston, né? Mas não desse Foston exatamente. Porque essa placa não é desse touch aqui, né? Eu fiz algumas modificações aí. Então pessoal, esse vídeo aqui foi só pra falar sobre isso mesmo, né? Essa questão de troca de tela de tablet aí. Da mesma forma que eu fiz lá de troca de tela de notebook, né? Todos que encaixaram funcionaram aí perfeitamente. Os que não encaixaram não funcionou. Funcionou e também não danificou a placa. No meu caso aqui, né? Pode ser que você faça aí e acabe queimando o seu dispositivo. Mas aqui é só a dica mesmo, né? Caso você tenha interesse ou tenha curiosidade em tentar fazer esses procedimentos de troca de tela de tablets. Então de screen, diferentes aí, né? Fica a dica aí no canal, né? É claro que o recomendado é você trocar exatamente pelo modelo específico aí do seu tablet, né? Eu vou fazer mais algumas coisas aí com esses tablets aí. Ver o que dá pra fazer, o que dá pra aproveitar. Tentar utilizar esse aqui naquela caixinha de som. Pra fazer um esquema bem legal aí. Logo mais eu posto vídeo aí no canal, né? Tudo que eu for fazendo aqui pra mim, como eu disse, eu vou postando aí no canal. Pra de repente alguém que gosta de fazer essas gambiarras aí, né? Gosta de inventar também. Fica as dicas aí no canal, né? Então pessoal, inclusive tem até esse outro tablet aqui, né? A tela dele tá boa, mas o touch tá estourado aqui. E esse touch, ele não tá funcionando, né? Às vezes o touch quebra e continua funcionando. Às vezes racha assim, não. Ele quebra numa parte específica lá que não passa mais conexão, né? Aí eu tava até comparando aqui com o tamanho dessa tela. Pra ver aí mais, eu vou fazer mais um teste aqui, né? Ó, deixa eu ver se é do mesmo tamanho. Vou tirar ele aqui. Esse aqui também, né? Deve funcionar corretamente. Esse aqui é um tablet da Corb. Kairos aí, é da Corb. Também tudo de 4GB, né? Os processados são todos parecidos aí. Deixa eu ver se é do mesmo tamanho. Exatamente do mesmo tamanho aí, ó. É, provavelmente se encaixar aqui, a tela também liga. Tem exatamente o mesmo tamanho aí. Inclusive, vou até aproveitar pra testar esse aqui também. Eu vou testar a tela aqui, né? A tela do Foston no Corb pra ver se funciona também, né? Aqui ele tá ligado. Interessante desligar da energia pra ligar aqui o flat, né? Se você ligar errado, pode acabar queimando o aparelho aí, ó. Aí encaixando ele, né? Nunca toca nos componentes aí da placa. Porque pode danificar com a energia estática que tem no nosso corpo, né? Aí tá encaixando. Tem que abrir as laterais aqui pra poder encaixar. Aí quando ele tiver lá dentro, você trava. Eu acho que aqui ele tinha que ir mais. Até essa linha branca ficar mais pra dentro, né? Mas eu vou testar assim, ver se funciona. Ó, isso mesmo, ó. Tá vendo, ó? Praticamente todo tablet que se for de 7 polegadas, qualquer tela que você coloque, ele acende. A bateria tá descarregada, né? Vou colocar ele pra carregar aqui rapidinho. Tem que ligar ele. Vou ligar aqui em cima. Aí agora já ligou. Era a bateria mesmo. Mas funcionou aí, né? Perfeitamente, ó. Realmente todas as telas que tem o mesmo tamanho, até se for de tamanho diferente, ela se adequa, né? Se o encaixe encaixar certinho, ela se adequa ao tamanho da tela. Por exemplo, aquele tablet de 9 polegadas, eu coloquei essa tela aqui de 7, ela se adequou. Ficou uma falha aqui no canto, mas... É, tipo, foi um quebra galho ali, como eu disse, né? Pra você recuperar algum arquivo. Dá pra você fazer isso aí, até você comprar uma tela nova, mas dá até pra utilizar. Fica só uma falhinha aqui no canto, né? Mas dá pra quebrar um galho aí. E funciona, né? Funcionou, pelo menos todos os que eu testei aqui funcionou certinho. Então, mais informações que eu for obtendo aí, né? Eu vou incluindo lá no site, né? Se acontecer alguma coisa também de queimar, por exemplo, na placa, eu vou falar Ó, essa tela aqui não deu certo nesse tablet. Aí eu coloco aí os modelos que ocorreu o problema, né? O da tela e o da placa que vem a queimar, né? Que eu acredito que nunca vai acontecer isso, mas se acontecer eu informo lá no site, né? Então, pessoal, esse vídeo aqui é só pra falar sobre isso mesmo, né? Troca de tela de tablet. Inclusive aí no canal também tem vídeo mostrando como trocar, né? Como identificar se uma tela vai encaixar na placa-mãe lá, né? Com as dicas que eu passei lá, de acordo com a minha experiência aqui com os testes que eu fui fazendo, né? Qualquer tela que tinha o mesmo encaixe, eu encaixei lá, funcionou perfeitamente. Só que eu utilizei o cabo específico que já estava na placa, né? Eu só troquei só a tela. O cabo flat, eu utilizei o mesmo que já veio na placa. Então dá uma olhadinha aí no canal, né? Tem a playlist lá com todos os vídeos. Eu separei os vídeos por categoria pra ficar mais fácil de localizar aí, né? Pessoal, como eu sempre tenho dito nos vídeos aí, né? Eu tô separando os vídeos do canal por categoria pra ficar mais fácil de localizar. Categoria de cabos, categoria de celular, categoria de computador, né? Pra ficar mais fácil de localizar. E também eu informo os vídeos que eu já fiz, que o canal já tá com bastante vídeo aí. De repente pode ter alguma coisa que te interessa, né? Fiz vídeo aí mostrando como identificar problema na placa-mãe, né? Quando não dá sinal no computador, não aparece imagem na tela. Placa de vídeo também, né? Quando não aparece imagem. Também, né? Identificando o problema de roteador Wi-Fi aí quando não funciona. Esse roteador aqui não é Wi-Fi, né? Só o exemplo mesmo. Mas tem um vídeo aí no canal, né? Mostrando como resolver o problema quando não emite sinal do Wi-Fi e não recebe internet. Fazendo o controle pra videogame aí, né? Você coloca o celular aqui. Tem esse outro também, né? Tem um vídeo aí no canal. Eu tava tentando fazer também a adaptação aí pra ligar o controle de IPS2, né? Na entrada USB. Acho que não é possível. Ele reconheceu no computador. Mas não funciona, né? Ele acende o LED aqui, mas não funciona. Se eu conseguir, eu também posto vídeo aí no canal. Consertando ferro de solda. Tem um vídeo aí também. Fazendo fone de ouvido. Esse fone aqui era sem fio. Eu coloquei uma entrada P2 aqui pra ele ficar com fio porque a bateria tava viciada. Como eu não ia comprar outra bateria, né? Passei essa ideia aí no canal. Tem um vídeo aí no canal também. Tem também esse fone aqui, né? Que na verdade é o contrário. Esse fone aqui era com fio. Eu tirei o fio dele e fiz um fone Bluetooth aí utilizando uma caixinha de som. Só tô tentando abaixar o volume dele, né? Porque a caixinha tem um volume muito alto. E eu tô vendo aí alguma forma de abaixar. Tem um dito também nos vídeos aí, né? Logo mais eu vou concluir ele aí. Eu posto a imagem lá no site também. Fazendo cabo USB. Fazendo fone de ouvido, né? Tem vários vídeos aí sobre esse assunto. Cabo USB e tal. Trocando tela de tablet também, né? Esse vídeo aqui é sobre tablet. Mas tem vídeo aí específico trocando a tela do tablet DL. E também tudo que eu fizer eu vou postar aí, né? De outros tablets. Eu vou sempre fazer o vídeo aí pra de repente ajudar alguém de alguma forma. Consertando o scroll do mouse, né? Que essa bolinha quando você roda, ela não roda direito. Acontece muito. Aquele problema, você roda, a tela não desce. A tela sobe, fica descendo. Não responde aos seus comandos, né? Fazendo o adaptador de USB pra PS2, né? Que é a entrada PS2, se você quiser deixar mais portas USB disponíveis. Consertando o carregador. Tem um vídeo aí também no canal, né? Que eu fiz a abertura aí e fechando o celular com cola quente. Também tem outro vídeo mostrando como você identifica se um celular é uma réplica, é o original, né? Se tiver alguma dúvida aí, né? Eu coloquei alguns pontos lá e também vou incluindo mais informações lá no site. Tem também um vídeo no canal aí, né? Mostrando como você faz esse adaptador aqui, né? Que você liga o fone de ouvido aqui e consegue usar o microfone do fone de ouvido. E o fone de ouvido normal, né? E o computador aí, caso você precise usar o microfone do fone de ouvido. E o fone ao mesmo tempo. Ou então só o microfone. Tem um vídeo aí no canal também, né? Tem vídeo também mostrando como consertar a pendrive, né? Vários vídeos aí abrindo o notebook. Caso você tenha um notebook específico aí e precisa abrir. Precisa ver como abre. Sempre que eu pego um notebook aqui, eu faço a abertura dele. Faço um vídeo aí, né? Compartilhar aí tudo que eu puder. Então você dá uma olhadinha aí nas pelas redes que tem bastante vídeo aí. Eu tô sempre postando novos vídeos. Então é isso aí, pessoal. Eu sei que esse vídeo aqui não é um assunto tão procurado aí, né? Eu sei que não vai ter tanta visualização assim. Mas mesmo assim eu posto no canal, né? Porque se uma, duas ou três pessoas aí for ajudada. Ou tiver algum benefício aí pelos meus vídeos, eu já fico feliz. E se você puder, deixa aquele like aí pra ajudar o canal. Se inscreve aí pra receber novos vídeos, novas atualizações. Na descrição do vídeo aí embaixo tem o link do site Fazendo Arte com Mais Dicas. E quando você for inscrito, ativa o sino que toda vez que eu postar um vídeo novo, você recebe a notificação. Valeu, pessoal. Obrigadão por ter assistido aí. Até o próximo vídeo. Vou fazer outras coisas referentes à tablet aí, né? Fazendo algumas gambiarras. Logo mais eu posto aí no canal. Valeu, obrigadão. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho